Olha, um jovem de 18 anos foi executado com cerca de 15 tiros ontem à tarde. Foi no bairro de Mandacarô. Olha ali, ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, de acordo com informações da polícia. Ele era de outra localidade. Peraí, peraí, peraí. Mataram ele, peraí. Mataram ele só porque ele era de outra localidade. Peraí. E o cara mora num bairro, não pode ir no outro bairro. Peraí. O cara mora num bairro, não pode mais ir em outro bairro. Jesus Cristo da glória. Pelo amor de meu pai. Mataram ele só por isso, porque ele foi para o outro bairro. Vixe, nossa senhora. Meu irmão, onde a gente vai parar com ele? Não, não acredito, foi isso só. Tem certeza. Chama a águia aqui que eu quero ver. Olha a águia. O crime de homicídio aconteceu no começo da tarde desse domingo em uma localidade conhecida como Pedreira, que fica no bairro de Mandacaru. Um jovem que completou apenas 18 anos de idade foi executado com tiros na cabeça. A mãe da vítima esteve no local e disse que ele não costumava ir para aquela área. Lá existe uma briga de facções A e B. Uma facção perguntou se ele era da área. Como ele não era da área, que descobriram que ele era de outra facção, acabou perdendo a vida com tiros na cabeça. Uma execução sumária. Nós fizemos o local da morte, junto com a equipe de perícia e a polícia militar presente. A mãe da vítima compareceu no local. Veja que a mãe da vítima tem 33 anos. O rapaz que faleceu, ele tinha acabado de fazer 18 anos. Ou seja, ela teve então esse bebê quando ela tinha 15 anos de idade. Uma comunidade aí que é praticamente uma invasão, né? É uma construção desordenada, onde as ruas não têm nenhum tipo de planejamento, não tem topografia. Energia, a gente vê que não tem o controle da empresa pública, né? Não tem nenhum tipo de controle de serviço público. Nessa localidade, o que se apurou lá na hora é que uma motocicleta teria comparecido no local, abordado essa vítima para saber de onde ela era. Da onde ela era, inclusive uma fotografia dela poderia ter rodado nos grupos, né? De... grupos aí de facções, né? De indivíduos associados ao tráfico de drogas. Como ele não foi identificado como um indivíduo daquela área, vinculada àquela facção criminosa, eles executaram. Então, tem algumas linhas de investigação, tem inclusive informações aí em nível de inteligência, né? Da própria polícia militar, né? Tem um aspirante que é da área e, justamente por ter proximidade com a população, conseguiu alguns elementos probatórios e isso tudo foi registrado no boletim de ocorrência que nós fizemos durante o plantão. O corpo do jovem foi levado para exames, logo em seguida liberado aos familiares para o velório e, ainda hoje, o enterro. Com imagens de... Erivelto Lins, o bombado, repórter águia para sua TV, Arapuã. Aí, rapaz, fogo, né? Jesus e da glória. Meu senhor. A violência tá... tá demais, não tá? A violência tá demais.